Pelo simples fato de eu dizer que estou em Cristo e que creio em Cristo é suficiente para me livrar da condenação e da morte eterna, o apóstolo Paulo vai dizer que não, que isso não é suficiente. Porque nós estamos vivendo um tempo onde muito diz, eu creio em Cristo, eu estou em Cristo. Mas o apóstolo Paulo vai apontar para a conduta daquele que se diz está em Cristo. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Opa! Então eu posso dizer que estou em Cristo? Tudo certo? Aí ele vai estreitar. Aí ele vai apontar agora para a conduta que não anda segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É você viver nesse mundo entregue aos desejos. É você fazer tudo o que você quer. É você fugir da palavra, não querer ser confrontado pela palavra. É você viver na prostituição, no vício. É fazer tudo o que você quer. É viver a vida do seu jeito. É mais fácil? Entre aspas, claro que é mais fácil. Bem mais fácil. Só que, porém, está sobre uma condenação. Agora, viver segundo o Espírito é você renunciar às suas vontades. É você não fazer tudo o que você quer. É você procurar a cada dia viver de acordo com a palavra de Deus. É você negar o eu, sabe? É você fugir da prostituição. É você deixar o vício. É você renunciar. É uma vida em santificação. Renúncia. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a mim. Então, negar a si mesmo. Negar os desejos. Isso daí é para poucos. Mas isso é viver segundo o Espírito. Então, para esses, não há condenação. Mas sim, vida e vida eterna. Aí eu te pergunto. Você está em Cristo realmente?